O Módicos viajou ao terreno do Candoso para a 28ª jornada da Liga Placar. O Candoso acabou por derrubar o Módicos por 8-5 e mantém assim a esperança na manutenção. O Módicos foi o primeiro a criar perigo pelos pés do Wessler, mas foi a equipa da casa quem abriu as hostilidades com dois golos ao minuto 4. O primeiro golo partiu de um erro de Fábio Lima, que permitiu a Milcar inaugurar o marcador. Já o segundo golo teve a assinatura de Hélder Cristiano. O Candoso não baixou o bloco e, aos 6 minutos, acabou por sofrer um golo por intermédio de Fábio Lima, assistido por Wessler. Os vimarianenses continuaram com a pressão alta sobre os comandados de Ricardo Ferreira, provocando grandes dificuldades no que toca em encontrar espaços. Uma alta intensidade é mostrada em quadra e, pouco tempo depois, Paulo Ferreira arrematou com intensidade e aumentou vantagem para 3-1. O Candoso continuava com pontaria afinada e chegou mesmo ao 4-1 por intermédio de Tales. Faltava um pouco de desenhamento ao conjunto de Sandin e foi nas individualidades com o Módicos tentou recuperar o terreno, novamente pelos pés do ala Fábio Lima, que visou aos 17 minutos, diminuindo a desvantagem para 4-2. No entanto, o Candoso aqui respondeu de pronto e, aos 18 minutos, Amílcar Gomes visa na partida e faz assim o 5-2. A 15 segundos do fim desta primeira parte, a equipa da casa aumenta mais a vantagem para 6-2 pelos pés de João Miguel. No reinício da partida, o Módicos apostou no 5-4, com Márcio Moreira a assumir o papel de guarda-redes avançado e, aos 22 minutos, o Módicos reduz para 6-3, através de um remate de Márcio, que desvia o em Tales. Aos 28 minutos, numa reposição rápida, Sandro assiste a Amílcar para o Atric e estava feito o 7-3 na partida. Mas o Módicos não baixou os braços e redimiu-se com dois gols de rajada, aos 29 e aos 30 minutos. Primeiro pelo internacional português Márcio Moreira e depois por Wessler. Apesar de ver a desvantagem a ser reduzida, a equipa de Henrique Passos mantinha a cabeça fria, causando sempre grandes dificuldades à equipa sandinense. Aos 38 minutos, Paulinho Roxo dilatou para o 8-5 final numa finalação irrepreensível, após uma recuperação de bola. No final da partida, cada treinador e respectivo jogador fez uma análise deste jogo correspondente à 28ª jornada da Liga Placar. Isso na divisão deste jogo, que era uma final para nós. E se queríamos ficar na 1ª divisão e depender de nós, tínhamos que ganhar o jogo. E acho que nisso nós estivemos, fomos capazes. Durante o jogo todo, estivemos muito bem, concentrados, cometemos alguns erros, que é normal, contra uma grande equipa, o Módicos, realmente uma grande equipa, que está a fazer um excelente campeonato. Mas hoje acho que nós fomos superiores. E mais do que merecido, para eles, trabalhando esta semana, que foi mais dura, mais do que merecido para os meus jogadores. Eles estiveram muito bem, a vitória é merecida para eles, e acho que somos uns justos vencedores. É verdade, estes jogos, quanto mais golos nós tivermos, mais confortáveis temos. Mas o futsal, que não é ataque contra ataque, senão os resultados não são feitos ao intervalo. Estar a ganhar com 4-6, já tivemos a perder por 5, fizemos 5-4. E os jogos são assim, a essência do futsal é isso mesmo. É o querer, é a vontade, é o jogo em si, e hoje nós estamos de parabéns. Os jogadores realmente estão de parabéns, porque aquilo que nós tínhamos durante a semana e daquilo que eles quiseram acreditar, acreditaram neste jogo. E somos uns justos vencedores. Sim, preparámos o jogo como uma final. Aliás, os 3 jogos que temos até ao final, 2 agora, são finais para nós. Nós preparámos o jogo muito bem e tendo em atenção sempre a qualidade individual e coletiva que o Módicos tem, jogadores de excelência, jogadores de seleção. Foi um jogo muito difícil, mas felizmente sorriu para nós a vitória. Eu penso que foi mesmo isso. Nós não estávamos à espera que eles fizessem tão cedo o 5 para 4 e apanhámos-nos um pouco de surpresa nesse sentido e sofremos 2 golos de rajada, mas depois acertámos a defesa e correu tudo bem. Antes de mais, dar os parabéns ao Candoso. Foi um justo vencedor, porque hoje não fizemos o que tínhamos a fazer, que era ser rigorosos ao 100% e depois aplicar dentro de campo a qualidade que o Pantel tem e tem feito nos últimos jogos muito bem em termos defensivos e ofensivos e não o fizemos. Por acaso até entrámos bem no jogo, com ali 3, 4 golos, situações para marcar, não marcámos e depois o que é certo é que do nada a perda de bola à entrada da nossa área foram fatais. E como eu disse, do nada o Candoso marca logo 3 golos e ainda reagimos, mas não tivemos principalmente em termos defensivos não tivemos bem e o Candoso soube aproveitar. Obviamente depois ao intervalo estar a perder uma margem já mais dilatada, arriscámos 5 para 4, tivemos bem, conseguimos encostar ao resultado, mas depois pronto ali novamente o 3º golo que passou para a frente do Candoso matou praticamente o jogo. Agora nem adianta estar aqui a falar realmente do 5 para 4, porque o interessado era fazermos tudo para não chegar a essa parte do 5 para 4, que tivemos mal e eu assumo a total responsabilidade, sou eu o treinador. Tínhamos obrigação pelos objetivos que estávamos a lutar e ainda lutávamos pelo 3º lugar, de vir aqui e impor o nosso jogo e ganhar, com a menor dificuldade de ganhar, não tirando um mérito ao Candoso que tem um excelente plantel e também está na luta pela manutenção e quando assim é, não há nada a fazer, é aprender mais uma vez com os erros e aprender que não se pode relaxar, quando se relaxa acontece o que aconteceu hoje, por isso mais uma vez os parabéns ao Candoso e a gente agora tem mais dois jogos importantes para finalizar a primeira volta e acabar o mais acima possível e o máximo possível acho que ainda podemos chegar ao 4º lugar. A leitura que eu faço é que entrámos numa primeira parte bem, os primeiros 5 minutos, depois notou-se o querer do Candoso, a ambição e a disponibilidade deles, nós começámos a quebrar, muitos erros individuais, gostaram-nos caro, também não acho que o resultado seja o mais correto, devido ao que se passou também na segunda parte, porque na primeira estávamos apagadíssimos, a verdade é essa, depois daqueles primeiros 5 minutos, agora resta-nos trabalhar, dar os parabéns ao Candoso pelo jogo que fizeram, porque foram os outros vencedores. Condiciona sempre, a vantagem que eles levavam para o intervalo já era considerável, temos jogadores e qualidade para chegar lá, mas mais erros individuais aconteceram e eles conseguiram alargar o resultado e tivemos de correr atrás e quando temos de correr atrás tantos golos, é normal que depois haja sempre erros. O Módulos prepara agora a recepção ao Viseu 2001, enquanto que o Candoso prepara a deslocação ao terreno do Dinamo Sanjoanense. O Módulos prepara agora a recepção ao Viseu 2001, enquanto que o Candoso está na próxima. O Módulos prepara agora a recepção ao Viseu 2001, enquanto que o Candoso